Já foi, tá? Foi ano passado, né? Olha, só que só bem claro, viu? A Marta falou, tá falado, viu? Não confie em mim pra coisar de olho em vocês, eu sou pra dar notícia. Entendeu? Pelo amor de Deus. Ai, gente, então o Petro Rio, uma belezinha. Olha, acima do 17,99, essa linha pontilhada aqui, eu ainda acredito no papel subindo, tá? Essa queda aqui, sinalização de topo, ok, tem até um padrão de reversão aqui que chama nuvem negra, pra vocês que gostam aí de... mentira, estrela da noite, estrela da noite, né? Estrela da noite, pra quem gosta de padrões de quendo, tá perfeito, tá? Inclusive, se for acionado, a gente pode esperar um teste de 18,53 de novo em Petro Rio. Acima de 17,99, ele tá acima de uma resistência, de um suporte muito, mas muito importante, tecnicamente falando, pra dividir a minha expectativa entre Petro Rio formando, indo buscar topo de novo, ou cedendo e vindo buscar suportes, tá? Abaixo de 17,99, aí sim eu falo, olha, Petro Rio acho que tá na hora aí de fazer uma vendinha, dá pra pegar uns 17 reais, quem sabe patamares mais baixos, como, por exemplo, os 15 reais e 10 centavos, tá? Mas acima de 17,99, eu acredito que possa gerar mais oportunidade aí de entrar no papel pra pegar mais uma puxadinha de alta, tá? Inclusive, essa região de mínima aí, onde o papel fechou hoje, é região de teste de suporte, porque a gente vê que são regiões onde ele já formou topo anteriormente, tá? Tá vindo visitar aqui. Então, vamos ver se segura esse patamar aqui amanhã. Se amanhã perder a mínima de hoje, aí eu não mudo de ideia no curto prazo. Aí acredito no papel vindo pra 18,80, mas até 17,99, eu ainda mantenho a minha perspectiva mais positiva pra PetroRio no médio prazo. Grazie. Grazie.